João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono de Deus João viu sete cartiçais de ouro E no meio dos sete cartiçais Semelhante ao filho de um homem Quem era este homem era a gente de Nazaré Não era um sonho, era realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido só são O que o Espírito diz às igrejas O que Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu o vejas João viu, não mais pode suportar Todas estas maravilhas Preparada para os seus filhos Que dará todas essas bênçãos Quem vem ser? João viu, eu também espero ter E a morte ele venceu E com isso a vida eterna Nos concedeu Não era... Não era um sonho Era realidade Era realidade Tu ouviu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvido só são O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare pra que tu o vejas A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar e de chorar passou Chegou A vitória chegou É a vitória chegou